Oi pessoal, bem-vindos. Pessoal, olha só que interessante. Segundo o IBGE, 54% da população brasileira é de afrodescendência. Então, devido a essa quantidade, nós sofremos, a nossa língua portuguesa brasileira, sofremos grande influência dos idiomas africanos. Aí eu resolvi hoje postar um vídeo aqui que talvez seja interessante para você, também não. Se for interessante para você, legal também. Se não for, também legal também. Como nós sofremos uma forte influência da língua africana, das línguas africanas aqui no nosso país, na nossa língua portuguesa, resolvi trazer algumas curiosidades aqui para você, meu amigo e minha amiga. E vou lhe fazer uma pergunta. Você sabe alguma palavra da língua africana? Três segundos. Espero que você tenha respondido para você mesmo. Se você falou, sim, eu sei, parabéns, você aceitou. E se você falou, não sei nada da língua africana, aí eu vou falar para você, você errou. Tanto eu quanto você, nós conhecemos muitas palavras da língua africana que foi influenciada aqui em nosso idioma português. eu vou falar algumas para vocês aqui, que provavelmente vocês estão presentes na vida de vocês quase que diariamente. É, manga. É uma palavra de origem africana. Manga. Aquele fruto gostoso. Da manga rosa, quero o gosto do sumo. É, o Alceu Valença. Manga. Uma palavra que muitas pessoas, eu pelo menos, adoro. Eu me derreto todo. Quando alguém faz em mim. Cafuné. Quem não gosta de um cafunézinho na cabeça? É muito gostoso. Também é de origem africana. Acarajé. Acarajé. Aquela comida típica da Bahia, ali de Salvador, do Pelourinho, não sendo delícia. Tem outra aqui. Babá. Babá. Aquelas senhoras que cuidam de crianças. Cuidam de recém-nascido. Também de origem. Tem aquela palavra que já se referiram muito a minha pessoa com essa palavra. Babaca. É, por incrível que pareça. Eu já fui chamado de babaca diversas vezes. Mas eu não esqueço com isso, não. Babaca também é outra palavra que dá origem africana. Que foi incorporado ao nosso dicionário. Tem mais aqui. Uma palavra aqui que eu lembro do meu filho quando era criança. Bagunça. Porque meu filho era muito bagunceiro quando era criança. Então, bagunça também é outra palavra. Tem outra aqui. Fuzoe. Fuzoe é aquela tipo bagunça, sabe? Ninguém se entende. É um verdadeiro fuzoe. Então, essa palavra também é de origem africana. Outra palavra. Borocochô. Hoje eu estou borocochô. Quando nós estamos para baixo. Gansado. Não quer graça. Nós chamamos de... Essa pessoa que está vendo esse vídeo hoje está meio que borocochô. Então, é isso também. Uma palavra que dizem que... As mulheres brasileiras dizem. Eu não digo. Dizem que a mulher brasileira é conhecida na Europa e nos Estados Unidos devido a essa parte do corpo. Bunda. Tem pessoas que dizem... Bumbum. Para mim, bumbum é coisa muito infantil. Soa como infantilidade. Bumbum. Bunda. Também é uma palavra. Afro descendente. Agora, uma palavra que tenho aqui. O meu professor de filosofia. O Sérgio Perissato. Ele adora. Essa palavra que eu falava. Cachaça. O professor Sérgio Perissato de vez em quando ele toma uma cachacinha dele de leve. Para abrir o apetite. É o que... O argumento que ele usa para tomar uma cachacinha de vez em quando é para abrir o apetite. A cachaça, pessoal, nós sabemos. É tudo aquele derivado da cana do açúcar. Tá? Cachula. Também é uma palavra derivada da língua africana. Cachula. Aquele mesmo é o Cachula. Aquela mesma Cachula. Ela é muito legal. Tal. Cachula. Vem daí. É... Cafundó. Tem meu amigo Fernando que fez sua cidade junto comigo. Ele mora tão longe. Ele mora lá para os cafundóis dos Júveis. Meu amigo Fernando. Um abraço, meu amigo Fernando. Xilique. Nossa. Porque eu cheguei atrasado e minha namorada deu mal. Xilique. Entendeu? Também. Bem. Uma coisa que eu também adoro. Um denguinho. Um dengo. Aquela criança é muito dengosa. Então. Também vem daí. É. Tem mais palavras aqui. Geringonça. Uma coisa mal feita. Improvisada. Geringonça. Essa pessoa é muito cheia. É meu caso aqui com vocês aqui do YouTube. Alguém de vocês já deve ter dito ou vai dizer com certeza mais pra frente. O Vito é muito cheio de lenga-lenga. Lenga-lenga é uma pessoa que fala demais. Mas não explica coisa nenhuma. Essa pessoa sou eu. Pronto. Acabou. Eu sou cheio de lenga-lenga mesmo. Maluco. Aquela pessoa louca. Doida. Maluco. Também. Outra coisa também que veio. Adotamos da língua portuguesa aqui para o nosso. Da língua africana para o nosso português. Uma coisa que muitos brasileiros gostam. Não todos. Mas 99,9% gostam. Samba. Quem não gosta de um sambinha no final de semana com os amigos, com a turma, reunir a turma. Tomar uma cervejinha, curtir um sambinha. Né? É muito legal. Pinga. Pinga. Que a bebida também que é da cachaça que é com ela que fazem... Aquela bebida. Pinga é a mesma coisa. É quase que a mesma coisa de cachaça, pessoal. Mas não é a cachaça. Tem várias bebidas que é feita com a pinga. É outra também... Berimbau. Berimbau é um instrumento que se usa muito em capoeira. Berimbau. É um tipo de um galho com uma corda de aço. Uma quenga de coco seco. Outra palavra também que nós usamos e não sabemos que é de origem africana. Zombar. É quando alguém tira pouco o caso de você ficar zombando você. Isso é zombar. Do verbo zombar. Também tem muitas e muitas palavras de origem africana que se incorporou à nossa língua portuguesa falada no Brasil. Justamente por causa dessa influência muito forte. Apesar de conta, como eu falei no início desse vídeo, são 55% da população brasileira são afrodescendentes. Então a influência da cultura brasileira e da língua portuguesa é muito influenciada pela língua dos países africanos. Tem mais e mais e mais palavras. Se você gostou desse vídeo e estiver interessado em mais palavras que venham da língua africana, deixa aqui no seu comentário que eu faço outro vídeo com mais palavras que nós usamos no dia a dia, mas que essas palavras são de origem africana. E adotamos, trazemos aqui para o nosso idioma, o português do Brasil. Falou pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu quis compartilhar com vocês, porque eu sou, como falei na outra palavra, que eu sou meio que maluco, né? E também, como eu falei, é da origem africana. E é isso aí. O samba também, apesar que todos gostam, ou sua grande maioria gostam, os brasileiros gostam, mas eu também gosto. Mas eu não sei sambar. Gostaria muito de saber, mas eu não sei. Mas me dá inveja quando eu vejo alguém que sabe sambar legal, sambar bonito, samba no pé, como se fala no Rio de Janeiro. Então é isso. Essas palavras aí, pessoal. Aderimos a essas palavras pela influência dos nossos amigos e amigas dos africanos que vieram para o Brasil como escravo e aqui se estabeleceram depois da leal, né? E lutaram e lutam até hoje para que tenham suas culturas reconhecidas no nosso país e, de certa forma, eles conseguiram através de tanta luta, né? Hoje nós temos inúmeras palavras em nosso dicionário que, na verdade, são palavras africanas. Isso é um prêmio para a resistência dos negros que vieram para o Brasil. Então é isso aí. Esse vídeo é como se fosse uma homenagem para os negros. Hoje em dia não se fala tanto negro, é preto. Para mim não importa, eu não faço diferença. Esse vídeo também, além de levar esse pouco de conhecimento para você, meu amigo, para você, minha amiga, é uma maneira de homenagear os afros descendentes do nosso país, tá bom? Beijo no coração de cada um de vocês. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Fui!